Porque nós vamos trazer o presidente Bolsonaro com o empresário, então, Elon Musk, por favor. Nesse momento, quem fala agora é o ministro das comunicações, o Fábio Faria. Agora há pouco nós ouvimos o... Conosco o Bruno Caniato, então, o nosso editor de Internacional. Pois é, Bruno. O ministro, agora há pouco, o Leonardo Elon Musk, ele falou, pouco antes do encontro com o Bolsonaro, ele destacou que essa é uma grande oportunidade, diz que há muito que podemos fazer junto com o governo brasileiro. Lembrando, ele se encontra agora com o presidente Bolsonaro na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde deve ser discutido, entre outras pautas, o monitoramento do desmatamento ilegal na Amazônia por satélite e a possibilidade de conectar escolas rurais com a internet da Starlink, que também é de propriedade do Leonardo Elon Musk. Voltamos aos estúdios com o Matos. Pois não, Bruno Caniato, que acompanhou tudo, daqui a pouco ele traz, faz um balanço, então, desse encontro. Mota, falávamos aí, rapidamente, nós tivemos, então, a presença, então, do presidente Bolsonaro ao lado do empresário Elon Musk, aqui em Porto Feliz, em São Paulo, Mota. Muito, muito impressionante, muito legal ver isso. É muito bom, né, Marcelo, a gente sair de pauta negativa para pauta positiva. Isso aí pode ser o início de um caminho maravilhoso para o Brasil. Eu vi que o Elon Musk colocou aqui no Twitter, né, que ele está aqui super feliz de vir ao Brasil para fazer o lançamento da rede de satélite, de internet por satélite, Starlink. Ele está dizendo aqui que vai ligar 19 mil escolas em áreas rurais e também vai auxiliar no monitoramento ambiental da Amazônia. E eu reparei que ali na plateia, ou era ele, ou era muito parecido com ele, o ministro Dias Toffoli, né. Exatamente, eu estava também ao lado ali do ministro Fábio Faria. Agora, Mota, você falava dessa questão e nós tivemos aí o leilão do 5G. Qual que é a sua expectativa para o país? Há uma promessa de que até o meio do ano, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, todas as capitais brasileiras, nós já tenhamos essa tecnologia. Muito se fala sobre o 5G, até a propaganda já se utiliza, as empresas de operadoras de celular. Mas o que ela vai trazer de fato aí? Você falando também dessa possibilidade aí, trazendo para a Amazônia toda essa conexão de fato. A 5G tem um potencial quase revolucionário, Marcelo, porque ela vai trazer para as pessoas uma internet via celular com uma velocidade comparável à internet que hoje a gente precisa de fibra ótica, de cabeamento, né. Então, é liberdade você acessar a internet, pegar conteúdo multimídia, jogar aqueles jogos que o meu filho joga, né, o CSGO. Outro dia, Marcelo, eu estava vendo, ele estava participando de um campeonato online que tinha 700 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, é uma fonte inesgotável de aprendizado. Engraçado, o presidente mencionou isso na live dele ontem, que quando ele era mais novo, ele fazia aquele curso por correspondência, que eu também fiz, né. Eu tenho um pouquinho menos de idade que o presidente, mas eu cheguei a fazer também. Hoje tem uma riqueza vasta na internet, para quem quer aprender, para quem quer estudar, tudo de graça. Agora, precisa ter uma boa conexão. E o 5G vai trazer isso.